Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Rayane Guterres, você consegue me achar em todas as redes sociais e hoje eu estou aqui convidada pelo Douglas para fazer um vídeo falando, né, descomplicando o seu modo de escrever o TCC na área jurídica. Na verdade, hoje eu venho trazendo para vocês estilos, porque o TCC no direito, ele nunca muda, ele tem estilos bem específicos e nós iremos falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, pessoal. Então, eu escrevi aqui, na verdade é uma folhinha só com os estilos do TCC, né, eu alinhei aqui quatro que eu vou falar um pouquinho mais, quais sejam jurisprudências, comparações internacionais, conceitual e casos. e agora me dê uma ideia. Nossa, gente, por isso eu gosto de vir falando com vocês no momento, eu não escrevo o roteiro, vocês podem ver, minhas folhas estão em branco, só com o título do texto, só com o título do vídeo. E agora, lendo para vocês que eu irei falar sobre jurisprudência, às vezes a gente, em estágio, durante a faculdade, a gente se pergunta como é que a gente acha as benditas jurisprudências. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Eu vou mostrar, tomara que não fique longo, mas então, eu vou começar então de trás para frente para conseguir mostrar no final as jurisprudências, então fiquem aqui. Vamos lá, gente. Estilos de TCC. Primeiro, casos. Vocês podem pegar casos midiáticos, casos conhecidos e comentá-los eles. Por exemplo, Mariana Brumadinho, caso da Elize Maxunaga, não sei pronunciar o nome dela, mas eu vi que tem um documentário na Netflix. Gente, Netflix está falando todo o caso. Brumadinho e Mariana nem se contam, tem quantas coisas, matérias em jornais, na rede social, aquele do goleiro Bruno, tem casos de falência, Saraiva, Oi. Então, a gente pode pegar casos que é conhecidos de todo mundo, né, ou de boas pessoas, um bom número de pessoas e comentar, desmiuçar aquele caso. Inclusive, no final, eu também vou falar um pouquinho mais sobre o meu TCC, porque eu fiz falando sobre casos, no caso, uns três casos principais e comentando outros atuais. E eu fiz conceitorização. E eu passei, inclusive, também da minha esfera. Não falei só do direito. Eu abordei um pouco da parte da psicologia também. Mas vamos lá. Outro tipo de TCC jurídico, o conceitual. Aquele famoso, vamos falar sobre a natureza jurídica, sobre a aplicabilidade. Gente, está perdido no TCC, não sabe o que fazer no TCC? Corre para o abraço, para o conceitual. Por quê? Você vai pegar, por exemplo, quem me destaca. Olha só, gente, eu já estou até falando coisas de outros vídeos. Eu vou fazer um vídeo especial aqui para o perfil, falando sobre assuntos em cada disciplina do direito. Não sabe o que fazer em civil, empresarial? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, se vocês querem cada vez mais vídeos meus aqui nesse canal, já deixa o like aqui embaixo, comenta o assunto que você quer, se inscreve nesse canal, para o Douglas me chamar mais vezes para cá, não é mesmo? Então, vamos lá. Tema conceitual para o TCC. Pega o crime de stalking, um crime super novo. Vamos falar sobre a natureza jurídica dele? Vamos falar sobre a aplicabilidade dele? Vamos ver, né, aonde ele incide, se retroage, não retroage. Temos o pacote anticrime que está coberto de novidades para a gente falar sobre. Vamos ver uma coisa... Eu estou pensando aqui em algum assunto sobre a área civil. A gente pode falar sobre responsabilidade civil, vamos conceitualizar. O que é uma responsabilidade civil? Ah, ok, é uma reparação ali. Mas reparação por quê? Porque teve um dano. Ah, ok, mas quem cometeu esse dano? Qual é o nexo causal? Gente, é muito fácil fazer um TCC nesse estilo conceitual. Agora vamos para outro estilo. O de comparações. A gente pode muito bem pegar uma lei. Agora a gente está muito com essa coisa da reforma tributária. Mas da onde está vindo essa ideia de reforma tributária? Ah, estão copiando a ideia lá da Argentina, que já tem ali a questão da incisão do... Um dia a gente me deu um bloqueio agora. Olha só, eu falei agora há pouco sobre um vídeo de bloqueios. Tributação de grandes fortunas. A Argentina começou a cobrar agora. Vamos ver, vamos comparar como é que está funcionando lá na Argentina. Como é que está funcionando agora. Agora, a Itália tem muitas leis nossas brasileiras que são espelho da Itália. Então a gente pode fazer comparações. Estados Unidos, como é que é o sistema penal dos Estados Unidos, o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Vamos comparar com o Brasil. Esse é um tema muito rico para fazer de TCC também. E jurisprudências, por fim. É muito... Além de jurisprudência, a gente pode abusar bastante dela. Sabe por quê? É que você pode pegar tanto um acórdão, né? Para quem não sabe, o acórdão ali é uma decisão conjunta de desembargadores do tribunal. E vamos comentar esse acórdão. Vamos ver a posição do desembargador X, do desembargador Y, do W. Vamos comentar sobre somente esta jurisprudência. Ou você pode também fazer comparações entre diversas jurisprudências e formar o seu entendimento como fechamento. E daí, para essa parte de jurisprudência, eu vou mostrar para vocês agora. Vou pegar aqui o meu notebook. E vai aparecer aqui na televisão, no fundo, gente. Vamos lá. Como eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Olha só, minha apresentação estava no Canva. Eu vou entrar no TJ do Rio Grande do Sul. Coloquei ali na barra de pesquisa, Tribunal de Justiça, Rio Grande do Sul. Você vai entrar no primeiro link que vai aparecer. Deixa eu ver se dá para focar ali. Dá para focar ali. Ó. Tribunal, aqui. Nessa barrinha daqui de cima, tem ali. Site, processos, jurisprudência, legislação. Você vai clicar ali na jurisprudência. Vai escrever na barrinha. O que eu quero saber? Vamos ver. Retroatividade do acordo de não persecução penal. A gente vai colocar aqui. Acordo. Está escrevendo lá atrás, gente. Mas é que eu não sei. Vou colocar nesse próprio vídeo a minha pesquisa. Vamos lá. ANPP. Vamos colocar. ANPP. Retroatividade. Retroatividade. Eu já vou copiar. Ó. Selecionei ali. Porque eu vou pesquisar em outros meios também. Ó. Daí eu já vou abrir aqui uma outra aba. Vou colocar aqui STJ. Vou entrar aqui. Ah, no STJ até tem aqui. Ó. Pesquisa de jurisprudência. Já está até certinho para você. Tudo facilitando, gente. Já vou entrar aqui no STJ também. Eu só... Que canal que faz isso para vocês, gente? Que convidada desse canal também faz isso para vocês? Ó. Está mostrando na prática. Me valorizem. Comentem aqui. Quero ver mais vídeos da Rayane nesse perfil. Nesse canal. Ó. Pesquisas da jurisprudência. Aqui no STJ é mais diferente. A gente vai aqui. Jurisprudência. Pesquisa de jurisprudência. Pesquisa pronta. Ó. Ao vivo a gente busca livre. Ó. Tem bem ali no cantinho. É bem escondido aqui no STJ. Colei. A NPP, retratividade. Dei um enter. O que que está aparecendo? Tende a formular pesquisas inserindo palavras-chave. Sim. Está a palavra-chave. Vamos de novo. Pesquisas do STJ. Ah. Agora foi. Gente. É pesquisas do STJ. Eu sou a quem ensina ao vivo. E está descobrindo com vocês. Agora sim. Quando aparecem essas bolinhas coloridas. Jurisprudência em tese. Legislação aplicada. Pesquisa pronta. Não vamos em pesquisa pronta. Descobri aqui. Vai ali no tema. Diz gente o que você deseja procurar. Colar. Enter. E aí. Agora sim gente. Aqui a gente já está de cara com um agravo de habeas corpus de São Paulo. Aqui quinta turma. Nós só temos duas turmas no STJ. Que julgam a seara crime. O ministro aqui relator é o Reinaldo Soares da Ponseca. Aqui a gente tem já emmenta. E a gente pode abrir essa emmenta. E né. Agora. E pelo que eu vi aqui. O STJ está decidindo. Que a retroatividade do acordo de não persecução penal. Ele é até o recebimento da denúncia. Ou seja. Depois não retroage. Pelo entendimento aqui do STJ. Agora vamos ver lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Que eu já tinha dito que eu ia pesquisar. Aqui um habeas corpus também. De Monte Negro. Foi a sétima Câmara Crime que julgou. Nosso relator aqui é a Glaucia. A juíza. Glaucia. Juíza não né gente. Tribunal de Justiça desembargadora. Olha os erros que a gente faz. Habeas corpus contra o patrimônio. Acordo de não persecução penal. Possibilidade de retroatividade. Em casos que ainda não foi recebida. A denúncia. Que mantém pelo jeito. Vamos ver se a gente acha alguma outra decisão. Que diz ao contrário. A lei instituiu. Tal instituto. É inegavelmente benéfica. Aos investigados. Processados. E condenados. Mas isso. Não atesta. Ampla retroatividade. Sobre pena de subverter. A finalidade e razão. De não ser apenas do instituto. Enfim. Aqui pelo que eu estou vendo. O pessoal. Os desembargadores do Tribunal de Justiça. Que estão concordando com o STJ. Mas isso não é unânime gente. Vocês podem achar. O Tribunal de São Paulo. O Tribunal. Sei lá. Minas Gerais. Algum juiz que pense ao contrário. E é esse. É o legal das jurisprudências. Dos TCC de jurisprudência. Porque você vai ali. Trabalhar. Você vai dizer. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Concorda com o STJ. Que a retroatividade do Acordo de Não Perseguição Penal. É até o tempo tal. Daí. Você vai abordar ali. Mas. Uma outra corrente. O Tribunal de Justiça. Por exemplo. São Paulo. Acredita que esse. É um direito que pode ser beneficiado ao réu. Até a sentença. Tendo em vista que o acordo. Surgiu em 2019. E muitos processos já estavam em andamento. Então. É um assunto bem bacana. Que dá para se ter alguns. Assuntos. De TCC. E gente. Vou falar aqui outra coisa para vocês. Se vocês entrarem. Por exemplo. Eu sou graduanda da PUC. Aqui do Rio Grande do Sul. Se você vir no site da PUC. Você consegue aqui rolar para baixo. E aqui. Nesse cantinho. Tem. Trabalhos de conclusão de curso. Olha só. Bônus atrás de bônus. Nesse vídeo. Vocês conseguem ver aqui. Artigos publicados. Você clica aqui. E você consegue ver até 2012. Desde 2012. Tem vários artigos aqui. Que receberam nota 10. Indicação para publicação. Que estão nessa página. Então. Vocês podem abrir. Dar uma lida. Eu vi. Esses dias aqui. Nesse site. Que tinha alguns. Trabalhos sobre. A retratividade do acordo. De não-pressocção penal. Né. Então. Vocês podem ali. Pegar as referências. Né. Os livros. Mas enfim. Essa parte de referências. É para outro vídeo. Que eu também. Estou planejando. Trazer aqui para vocês. Vem. E que vocês acham. De a gente conversar um pouco. Como achar. As doutrinas jurídicas. E dados. Enfim. Inclusive. Tem. Né. Lembrando. Que esses. Modelos de TCC. Que eu trouxe aqui. Eles não são taxativos. Não é um rol taxativo. É um mero exemplificativo. Por exemplo. Eu acabei de falar aqui. Sobre estatísticas. Vocês podem muito bem. Estar fazendo TCC. De dados estatísticos. Né. Então. É meramente. Exemplificativo. Gente. Vocês podem abusar da criatividade de vocês. Para criar o TCC. Do estilo de vocês. E falando nisso. Eu disse que eu ia falar sobre o meu TCC. Eu fiz o meu TCC. Sobre a influência do desenvolvimento de crianças. Vítimas de maus tratos na infância. E para isso. Eu abordei essa parte conceitual. Onde eu fui. Para a área da psicologia também. Falar sobre o que acontece na psique da criança. Qual é o impacto. O que é o desenvolvimento em si. Quais são os meios de violência. Ou seja. Eu entrei nesse modo conceitual. E fazendo comparações. Mas. Eu falei sobre casos. Sobre o caso do menino Bernardo. Sobre o caso da Isabela Nardone. Sobre o caso do menino Henrique. Aconteceu agora neste ano. Então. Eu falei de casos que muitas pessoas conhecem. Inclusive foi questionado na minha banca. Mas por que você trouxe casos de crianças? E entre outros casos que eu comentei também. Ao longo do TCC. E eu não fiz de modo algum. Uma forma de criticar as decisões. Antes de criticar o que foi decidido na sentença. Mas sim. Usei eles. Para exemplificar. Que as nossas medidas protetivas. Não são tão eficazes. E como a gente poderia ter medidas. Mais eficientes. Inclusive. Se vocês tiverem interesse. Nessa área da infância. Nesse meu assunto de TCC. No meu canal do YouTube. Rayane Guterres. Tenho aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Apresentar. Rayane Guterres. Vocês conseguem ver o meu vídeo todinho. Falando sobre o meu TCC. E é isso gente. Esse é o meu recado de hoje. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui para mim. Qual modelo de TCC que eu apresentei. Vocês acharam mais interessante. Quais vocês estão tendidos a escolher. Comentem se vocês gostaram desse vídeo. Vamos fazer aí uma hashtag. Volta Rayane. Para Rayane vir mais vezes nesse canal. Deixa o like. Curte aqui. E se inscreve no canal. Tem mania de dizer. Segue. Porque eu sou mais do Instagram. Mas é esse o meu recado de hoje pessoal. Beijinho. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.